Envie já a sua contribuição para a construção do Templo do Lá Vem o Senhor. Já sabe que a qualquer hora pode visitar o nosso site igreja do Lá Vem o Senhor, arroba 3Ws. Lá encontrará os testemunhos dos nossos milagres e com pouquíssimos créditos mensais. Poderá adquirir a coleção completa dos nossos livros com orações milagreiras e mil outros artigos, velas, imagens de santinhos, livros de orações. Já sabe, igreja do Lá Vem o Senhor, arroba 3Ws. Amém.